Capacitar os participantes para a produção caseira de conservas de vegetais e hortaliças aplicando técnicas de boas práticas de manipulação de alimentos Assim, foi o curso de conservas de vegetais e hortaliças promovido pelo SENAR em parceria com o Sindicato Patronal Rural de Alto Garças A capacitação também ensinou a preparar alguns temperos e receitas que podem ser aproveitados de diversas formas Esse curso aqui é um oferecimento do SENAR Mato Grosso em parceria com o Sindicato Rural de Alto Garças e a Prefeitura do município O objetivo principal desse curso é oferecer uma capacitação para os alunos na preparação e aproveitamento melhor dos alimentos O intuito é que esses alunos aprendam a fabricar conservas vegetais e hortaliças desenvolvendo as atividades com relação aos alimentos na área de higiene, aprendendo a manusear também os utensílios em questões também de aprender a higienizar os vidros higienizar também todos os equipamentos necessários Então, o intuito principal é que esse aluno possa estar levando para a sua casa também uma forma dele aproveitar o alimento também, quem sabe, produzir para ganhar dinheiro para vender na feira E tudo isso, o SENAR proporciona juntamente com o Sindicato Rural que é um recurso do produtor rural para que as famílias dos produtores rurais tenham a renda e, quem sabe, possa comercializar Esse curso é uma promoção social do SENAR Nós temos cursos de formação profissional e promoção social Ele é destinado principalmente para as famílias dos produtores rurais e para as pessoas que também são atendidas pelo CRAS pela Secretaria de Assistência Social do município Então, ele é voltado pelas pessoas a partir dos 18 anos sem idade, até 99 anos com as suas comorbidades Qualquer pessoa pode participar e desenvolver Isso é que vocês estão vendo É um alimento de qualidade Eles possam estar aproveitando, manuseando Consumindo também e levando para as suas famílias Para os nossos telespectadores saberem Todas as hortaliças, elas são conserváveis ou tem alguma restrição? É feito um processo, né? O processo em si é feito desde o início Quando ela sai do mercado A gente analisa a matéria-prima Os alunos, eles analisam a matéria-prima para ver se essa matéria-prima Existe algum problema Com relacionado a algum tipo de contaminação Se ele está estragado Se tem algum tipo de contaminação Física, química ou biológica A gente vai identificar ali naquele momento E vamos ver se essa hortaliça é viável Para ser conservada Para ser transformada em molho Para ser transformada em pasta Em vários outros produtos Então quando ele chega aqui A gente dá esse feedback para o aluno O que ele tiver em casa Ele pode aproveitar e não descartar de forma errada A fase de produção Exige algum produto químico Ou é tudo orgânico? Aqui são todos ingredientes naturais Então, o próprio nome já diz Produção artesanal Então a gente não usa nenhum tipo de corante Conservante industrial Que vem no mercado Então a gente não tem essa autorização Para estar utilizando esses produtos Tanto que eu informo aos alunos O prazo, o período de validade Como consumir Como que ele tem uma certificação Para poder estar comercializando esse produto Dentro do município Uma autorização municipal Para que ele possa estar levando na feira Para que ele possa estar vendendo esse produto Na sua casa Ou em algum local que ele queira produzir Então tudo isso passa por critérios Passar também pelo teste de saúde básica Sim, sim Porque aqui como eles aprenderam Eles desenvolvem algumas práticas Eles desenvolvem alguns ensinamentos Voltados para isso Para a higiene, manipulação dos alimentos Para que eles possam levar isso aí Tanto para a família deles Como para as pessoas que eles almejam Ganhar algum dinheiro Ou essas pessoas vão consumir Podem dar de presente Como vocês estão vendo aí Elas podem desenvolver Ah, vou dar de presente para algum parente Ou algum amigo Isso é intuito do curso Que a pessoa aprenda Aprenda, possa ganhar dinheiro Ou também ela valorize o alimento Como o Mato Grosso É o estado maior produtor de alimentos do mundo Mas nós também Nós também gastamos muito com desperdício Então o desperdício Ele às vezes impacta diretamente No consumo direto do alimento Então eu fazendo dessa forma Eu consigo agregar valor E diminuir os custos Também lembrando que alguns deles também Não requer nem geladeira Não é isso? Sim, o processo é em si Por isso que fala conservação Conserva Então você vai Além de você Deixar o alimento fora da geladeira De acordo com o que foi orientado Utilizando Lacre Utilizando O processo de esterilização Ele tem um período Que você pode deixar ele fora da geladeira Sem precisar De muita tecnologia Para ser armazenado E quem comprou Ou quem manipulou Ele vai entender Que o alimento ali Ele vai estar seguro Ele pode Vai ficar um período de quarentena Para que esse produto Possa pegar todas as qualidades desejadas Para que possa ser consumido Rosa Me fala uma coisa O que levou a senhora A vir fazer esse curso hoje? É porque É um curso interessante Para todos nós Não importa a idade Mas é um aprendizado muito bom Para começar Esse aqui É um aprendizado Que vai servir Para toda a vida E a prefeitura O professor As colegas A gente Estamos reunidos É uma coisa muito boa Que da minha idade Ainda continuar aprendendo Para mim Isso é uma benção Uma coisa muito boa Então Qual o produto Que a senhora gostou mais de fazer E qual que achou mais interessante o processo? Mais interessante o processo Tomate seco E Todos são interessantes Mas como O tomate seco A conserva de De abacaxi É Até o da manga Que é uma coisa tão simples Se torna uma coisa muito gostosa Então Todos eles são muito bons Mas o tomate A conserva de cebola Até de ovos De codone Também É muito bom Conta para a gente Como é que foi o processo do tomate Por exemplo De conserva O que foi O que levou nele? O que levou no tomate? A gente Primeiro lavou Esterilizou ele Deixou lá Aí partimos Tiramos a semente Aí colocamos Ele todo Abertinho Sem semente Fizemos uma calda Com açúcar Queimado Bem Aí posemos um pouquinho Cada assadeira Colocamos as bandinhas deles Assim E colocamos E ali foi para o forno Aí depois do forno Vira ele para o outro lado Deixa de novo Aí a gente coloca Os temperos Neles Vai vários temperos Do cravo Até um pouquinho De coentro Vai naquele ali Então Um pau de canela Então vai Bastante tempero bom Tomate seco É importante É muito importante Lembrando que esse conhecimento A senhora também pode passar Para a família da senhora Pretende fazer isso? Isso Pode passar E é saboroso É um aprendizado Muito Gratificante É uma coisa que a gente leva Para o resto da vida E pode transmitir Para outras pessoas Também Qual foi a parte mais interessante Que o senhor achou No processo Eu acho que é A conservação dos alimentos Que é muito importante E a gente aprende E a gente aprende Muita coisa também Tem muita variedade De produto aí Que eu não sabia Como fazer E hoje Eu sei Qual foi o alimento Que o senhor achou Mais fácil De fazer a conserva? É o mais fácil Seria o tempero O sal Com alho E alguns ingredientes Que é colocado E o molho De tomate E o ketchup Como é que foi O processo deles? O senhor lembra? É o tempero É simples, né? Agora o molho de tomate Ele passa por um processo De cozimento Aí vem alguns ingredientes De tempero E aí acho que o tempo De conservação E a embalagem Pretende passar Esse conhecimento adiante Para a família Para esposas, filhos? Com certeza Eu vou passar Para muita gente Que não sabe E vai ser muito bom Também pode ser Uma alternativa a mais Também caso o senhor Queira vender alguma coisa Uma renda extra Por exemplo Com certeza Faz parte Isso aí Pode dizer que mais tarde Eu consiga Um ambiente sadio Igual ele explicou E a higienização Tudo Passou para mim Para fazer comércio E ganhar dinheiro O que me levou A fazer esse curso Porque inclusive Eu já até fiz um curso Desse aí Mas sempre tem algo Diferente Cada curso Tem algo a mais Diferenciado Então cada vez Que a gente vem A gente aprende Coisas diferentes E o que me traz A fazer esses cursos É porque a gente Vai aprender melhor Lidar com os alimentos Como higienizar Os alimentos melhor Em casa Como guardar Os alimentos Conservar melhor E também É uma distração Para a gente Estar aqui Até mesmo Para a livragem De uma depressão Porque hoje A depressão Está tomando muito Conta das mulheres Principalmente Esse negócio De ficar em casa Pensando besteira Na cabeça E aqui não Aqui a gente faz amizade A gente conversa Distrai E aprende muita coisa boa Isso aqui é um aprendizado Que a gente vai levar Para a vida toda E também Vai ser uma renda Extra Na vida da gente Que Hoje a gente Não sabe Mas amanhã A gente pode Vim a depender Disso aqui De fazer os produtos E comercializar Para ganhar Um dinheiro extra Então eu acho Muito interessante De estar aqui Aprendendo Cada vez mais Um pouco Eu gostaria De agradecer O povo do sindicato Por dar essa abertura Para nós Esses cursos Que são maravilhosos O professor Aécio Pela paciência dele Com a gente Pelo carinho A dedicação Que ele teve Com cada uma De nós alunas A paciência dele Para ensinar a gente Então é muito interessante Eu só tenho que agradecer Agradecer minhas parceiras De trabalho Que a gente Aqui a gente É uma hermandade Está sempre Todo mundo junto Unido Brincando Dando risada Trabalhando Em união Então isso é muito interessante Quer levar a amizade De cada uma delas Para a vida toda E a espera A gente se encontrar Em outros cursos também Não tem como a gente dizer Eu achei mais essa Ou aquela Todas são interessantes Mas sempre tem um assim Que desperta algo a mais Que no chucrute De repolho Que a gente fez O molho de chute De manga verde Que a gente aprendeu Que eu já não sabia Preparar Agora a gente já sabe Então é muito interessante A gente aprender Eu gosto muito de conserva Amo mesmo E aprender como fazer Para fazer em casa mesmo E é mais saudável Do que comprar Industrial No mercado Lembrando que também O seu aprendizado Pode ser aproveitado Em outros Em outros produtos também Sim Com certeza Tem muitas outras Que a gente usa O mesmo processo Que fez Para preparar esses E qual foi o alimento Que você achou mais fácil O mais difícil De fazer o processo O mais fácil Conserva de picles O mais difícil Foi o chute De manga Como que ele é feito Essa conserva? Ele é apurado No fogo Com temperos E qual foi assim O que você achou Mais gostoso Que você experimentou Após o processo De conservação? Eu gostei do molho De pimenta Muito saboroso Agradecer pela oportunidade De aprendizado Que o sindicato Disponibiliza Em parceria com o Senar E o professor Foi magnífico Tranquilo Atencioso Tirou todas as dúvidas De todas as alunas E é isso E também a prefeitura Que sempre ajuda Para trazer esses novos cursos De culinária Que sempre ajuda